Bom dia, queridos! Graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Mãe de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às seis horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração e como é bom nós estarmos juntos meditando nessa palavra, a palavra do Senhor que nos cura, que nos enche, que nos alimenta. Eu não é verdade. Como é bom nós ouvirmos a voz de Deus. O seu dia já começa diferente quando você coloca no seu coração o desejo de meditar na palavra, de levantar, receber a palavra de Deus e a palavra do Senhor vai te dar uma direção que vai mudar totalmente a rota do seu dia. Então, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia. Pai, muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela vida, pelo teu amor, pela tua bondade. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, pelas bênçãos, pelas lutas, porque nós sabemos que diante de todas as coisas, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Agora, Pai, fala conosco, fala com essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que a tua palavra entre como flecha no seu coração. Abençoe os inscritos, membros, intercessores, colaboradores, patrocinadores desse canal e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a tua palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom poder te receber aqui mais uma vez no Mãe de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, não tem problema. Você pode voltar às seis da manhã, meio-dia, às dezoito horas. Sempre vai ter uma palavra poderosa para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, escreveu Lucas, o capítulo é o de número 38. Lucas capítulo 6, eu falei 38? Não. Lucas 6, versículo 38. Vamos lá. Capítulo 6 de Lucas, versículo 38, que diz assim. Dai e ser-vos adado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida, com que medirdes, também vos medirão de novo. Forte essa palavra, hein? Em qualquer esfera, essa palavra é uma palavra forte, ok? E eu quero só ficar com esse versículo, porque o sermão da montanha fala sobre muita coisa legal. Mas cada um vai para um lado. Eu quero pinçar só o versículo 38, ó. Vamos lá. Dai e ser-vos adado, com boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida que medirdes, também vos medirão de novo. Eu li aqui Lucas capítulo 6, versículo de número 38, que é uma palavra extremamente pertinente para a nossa vida. Se aquilo que eu faço, se aquilo que eu entrego, eu entrego com amor, eu entrego com excelência, eu entrego com liberalidade, se aquilo que eu entrego, eu entrego de forma positiva, com boa medida, de forma boa, né? Se eu dou, ele está dizendo aqui, ó, dai e ser-vos adado, com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ou seja, mediante aquilo que eu faço, que eu entrego, que eu dou, eu recebo de Deus, do próprio Senhor. Com boa medida, recalcada, transbordante. Ele vai abençoar a minha vida, mediante o fato de eu dar para alguém, mediante o fato de eu liberar para alguém. Isso aqui é um princípio de prosperidade, né? Existem muitas características sobre prosperidade que a Bíblia deixa para nós, e uma delas é a semeadura. A semeadura, ela envolve os princípios de prosperidade. Paulo fala sobre isso, que aquele que semeia pouco, pouco se fará. Quem semeia muito, muito se fará, né? E tudo que o homem semear, isso o homem colherá, se fará, né? Se você plantar pouco, você colhe pouco. Se você plantar muito, você colhe muito. Paulo fala sobre isso, né? Naquele texto que ele fala sobre semente e tal, né? Que, na verdade, ele se refere à oferta. Mas eu preciso entender que a semeadura, ela é muito mais abrangente. Não é só no sentido de oferta, é no sentido de vida, de tudo. De se doar para alguém, de fazer para alguém, de semear na vida de alguém. Na medida que eu dou para alguém, eu recebo com boa medida, sacudida, para a minha vida. Sabe? Deus me abençoa quando eu ajudo alguém. Deus me abençoa quando eu faço por alguém. Isso aqui também é um princípio, né? O relacionamento com Deus, ele está muito vinculado também ao relacionamento com o próximo, né? O que é isso, pastor? Nunca ouvi falar sobre isso, mas é verdade, né? Você só consegue se relacionar com Deus se você tiver também um relacionamento com o próximo. Se você não faz pelo próximo, você não consegue também receber de Deus, né? Porque para que eu consiga ter essa conexão com Deus, com os céus, eu preciso ter uma boa conexão com o próximo. E eu poderia citar aqui vários versículos. Mateus capítulo 4, capítulo 5. Que vai falar também sobre perdão. Que Deus só perdoa os meus pecados se eu perdoar o outro, né? A Bíblia fala, antes de eu deixar a oferta no altar, Se eu ver que alguém tem algo ruim no coração contra mim, ou se eu machuquei alguém, ou alguém está ferido por causa de mim, é melhor eu procurar a pessoa, perdoá-la, ou pedir perdão para ela, para que depois eu deixe a minha oferta no altar. Por que a Bíblia está falando sobre isso? A Bíblia está falando o seguinte, ó, não adianta você chegar aqui, entregar a tua oferta, oferecer teu culto, se você não tem relacionamento com as pessoas. Se você guarda mágoa, guarda tristeza, se você não cura essa área na tua vida, né? Às vezes a gente quer o perdão de Deus, mas não quer perdoar ninguém. A gente quer a misericórdia de Deus, mas a gente não é misericordioso com o outro, né? Então a Bíblia, ela traz muito esse parâmetro, Jesus trouxe muito esse parâmetro, né? A gente quer a misericórdia de Deus, mas não quer exercer misericórdia com ninguém. A gente não quer estender a mão para ninguém, a gente não quer ajudar ninguém. A gente quer a ajuda de Deus, mas nós não ajudamos o próximo. A gente quer a bênção de Deus, mas a gente não abençoa as pessoas. Então, Jesus está sendo muito claro aqui para nós. Ele está falando na palavra dele. Dai e servos a dado. Ou seja, se você dá, você vai receber também. Se você entrega, você também vai receber. E vai receber com boa medida, sacudida, transbordante. Vai receber de uma forma abrangente. E eu digo isso, na prática também, você deve ter pessoas também que você conhece, ou você mesmo é essa pessoa. A maioria das pessoas que eu conheço que são liberais, que tem um coração aberto para dar, são pessoas prósperas. Dificilmente eu vejo alguém que tem o coração aberto para dar e o camarada não é próspero, não tem prosperidade sobre a sua vida. Por quê? Porque isso é contra a palavra. Não tem como você não seguir o que está escrito aqui e as promessas que estão nela não se cumprir sobre a sua vida. Porque vão se cumprir. Então se você dá, você recebe. Por isso que eu digo que toda pessoa que é liberal, ela tem uma vida de prosperidade. Quem mais tem um coração aberto em ajudar, em fazer, estender a mão e em abençoar alguém, são as pessoas às vezes que mais prosperam, cara. As pessoas que mais têm, né. Às vezes você fala assim, poxa, mas como é que pode fulano, ajuda deutrando, faz isso, isso, isso. Mas você não sabe que às vezes é por causa das sementes que ele lança na vida de alguém, ou pelo reino, ou pela obra de Deus. São essas sementes que trazem princípios de prosperidade para ele. São essas sementes que fazem ele viver um tempo de colheita, um tempo sobrenatural. Você já faz ideia do poder dessa palavra? A importância de você ser liberal? Talvez você está ouvindo essa mensagem e você tem o coração fechado, coração preso, sabe. Não consegue ajudar, não consegue abençoar, não consegue estender, não oferta na sua igreja, não dizima, não faz nada para ajudar a obra de Deus. Sabe, eu digo assim, por experiência própria minha, eu praticamente prego todos os dias, né. Estou sempre pregando a palavra de Deus. Todo lugar que eu vou, se eu parar para ouvir alguma coisa naquele lugar e falar, olha, nós vamos fazer isso, precisa disso, ajudar nessa área, fulano está precisando. Eu estando ali, naquele lugar, eu não preciso de mais palavras para me sentir comovido, para ofertar, para dizimar, para pegar um voto, para ajudar um desafio. Por quê? Porque eu entendo qual é o princípio da Bíblia, eu entendo o que é liberalidade. A gente passa a fazer isso com amor. E você fala assim, nossa, mas você faz isso porque você pode, às vezes não é nem uma questão de poder, às vezes é uma questão de princípio. Sabe, às vezes é uma questão de princípio. Você olha, entende, percebe a importância de você fazer, porque você ama o reino de Deus e quanto mais você faz, mais Deus te abençoa. Quanto mais você faz, mais Deus multiplica, quanto mais você faz, mais Deus te prospera. Por quê? Porque está escrito aqui nessa palavra, está aqui, ó, dai e ser fuzadado, com boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, e vos detarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires também, vos medirão de novo. Ou seja, aquilo que eu faço para o outro volta para mim, aquilo que eu lanço para alguém sempre volta para mim. A semeadura, ela funciona para os dois lados, tá? Presta atenção nisso. A semeadura funciona tanto para o lado bom quanto para o lado positivo, para o lado ruim. Se você está plantando traição, está plantando engano, está plantando tragédia, está plantando, sabe, é mentira, é isso que você vai colher. E eu vou te falar, a vida dá volta, amigo, e nem sempre você colhe da mesma pessoa que você está plantando. Você vai colher lá na frente de alguém diferente, que vai fazer com você a mesma coisa que você fez com alguém. Quando você tem uma certa experiência de vida, você percebe que muita coisa na vida funciona assim. Então, é uma semeadura, tudo que o homem plantar, isso o homem se fará. Se você passar a vida inteira plantando coisas ruins, dando uma de malandro, passando a perna nos outros, uma hora a conta vai chegar e você vai pagar com força. Agora pensa, você passa a vida inteira ajudando o próximo, estendendo a mão, abençoando, fazendo de tudo para se doar mais para o reino de Deus. Você passa a vida inteira fazendo atos de bondade, de amor, você vai colher isso lá na frente. De alguma forma, você vai ser recompensado, porque tudo que o homem semear, isso também ele se fará. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nós ouvimos e entendemos que o Senhor é um Deus que é justo. E nós entendemos que o nosso coração precisa estar aberto, sempre para se doar. É para isso que nós estamos aqui na terra, para servir. O Senhor nos fez para servir, servir o outro, servir o próximo, servir o Teu reino. Por isso nos ajuda a servir com excelência e viver o exercício dessa palavra. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse devocional. Deus falou com você, recebeu essa palavra. Agora, concorda comigo que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então me ajude a fazer a obra do Senhor. Clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube e manda para o seu amigo, colega, seu parente, seus primos, grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram. Manda para geral, para que mais pessoas recebam essa palavra e sejam tão abençoadas como também você foi nesse dia. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você tem prioridade de resposta nas lives. Na hora que você comenta aqui embaixo, aparece também um selozinho de membro que mostra que você está ajudando o canal, que é muito legal. E acima de tudo, você se torna um apoiador do devocional aqui do Manhã de Paz nesse canal no YouTube, tá certo? Ah, pastor, eu não queria semear, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida, o Manhã de Paz ter sido uma benção na minha vida. E eu queria praticar essa palavra que eu ouvi agora, eu queria realmente viver, eu queria plantar numa terra fértil, eu queria semear no reino de Deus. Eu entendo que a palavra de Deus é relevante e eu quero que o Senhor continue pregando aqui na internet. Como é que eu faço para deixar uma oferta sobre a sua vida? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração, tá bom? A gente aguarda aqui amanhã, às seis horas da manhã do Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu espírito. E fica com essa palavra na tua alma. Se você dá, você vai receber também de Deus. Na medida que você entrega, é a mesma medida também que você recebe. Então, procure sempre entregar coisas boas. Que tudo que o homem semear, isso também ele sei fará.